Sabe quem finalmente postou que está com o ex após o divórcio? Bota a música dele, porque meu amor, eu vou te contar, é muito amor, e eu fico louco. Tem não a música dele? Minha filha, olha, vou lhe contar, viu? A Andresa Suíta postou um vídeo, baba, olha aí, ó. Ei! E Gustavo Lima, é brincadeira, eles voltaram, graças a Deus, estão felizes. E olha, é isso mesmo que você ouviu, ela postou esse vídeo aí, onde ele fez uma serenata para ela. Vamos ouvir, vamos ouvir. E você me diga, quero estar contigo, ai, coração. E você me diga, quero estar contigo, ai, coração. E você me diga, quero estar contigo, ai, coração.